Mano, a melhor coisa foi ter esse Will Tirano por perto, cara Acabou agora, quer dizer, estamos acabando com essas que são não boas, rapaz E aí galera do canal, estamos aqui continuando a nossa série do Ark Genesis E como vocês sabem, estou aqui sobrevivendo com o meu Raptor, meu ex-Raptor E nós voltamos aqui no lago onde o Will Tirano estava ferido, né, quando eu adotei ele E agora estamos aqui acabando com essas nojentas dessas titanoboas que tinham soltado toxinas em seu corpo Opa, nem nada de atacar o cavalinho Vai lá, piotão, vai, 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 acaba com ele Menino, olha o rugido, o rugido joga lá longe Vai, acaba com a raça dessa aí Vem, toma aqui, ó Vem, toma Pra atacar ele Epa Toma Opa Eu estou de comida aqui, cara Vai, piotão, acaba com essa aqui, ó Toma Toma nojenta Vai, piotão, acaba com ele Já era, ó, virou comida Aê Pronto Agora vamos comer aquela ali, ó Vamos, piotão Bom garoto O que é isso aqui? Você é que está vindo atacar alguém? Vai atacar meu fiote? Oxe, mano Que maluco, cara Vamos ver a treta de Anki versus o Tirano, né? Aí, ó Se deu mal, fi Atacou meu fiote Atacou meu fiote, porque quis Eita Eita bagaceira, mano Vai, vai acabar com o Tere Nossa, velho Caraca, fi Eita Me derrubou no lago Mano Vamos, fiote Vamos Meu Deus Ah, tá correndo Eita O cavalo sobrou na reta Urra, não Tá correndo agora? Ô, gente Agora tu tá correndo Na bagaceira? Vambora Vamos, fiote Aqui não tem muita coisa pra gente, não Vou só degustar esse cavalo aqui Deguste o Tere E lá vai Todo seu Isso, garoto Bora Agora a gente precisa encontrar um bom lugar pra ir, né? Olha o outro Tere aqui, ó Brabão Mas a gente nem vai brigar com ele Olha a preguiçona catando coisa no chão pra comer E aí, preguiça Eu e o Yuti vamos continuar sobrevivendo aqui E a gente ainda tá naquela missão, pessoal Eu não encontrei um abrigo Um lugar bacana pra ficar Agora é engraçado que eu sempre volto pra esse lugar aqui Parece o Curupira, cara Sei lá Aquele bicho que toda vez que você Vai pra um caminho Você sempre volta pro mesmo caminho Tô parecendo que Eu, hein Vamos, Yuti Consegue subir aqui? Vambora Vem, negão Bora, Yuti Ih, tá devagar no corre, hein Mano, tô preso Tô preso aqui, velho Na árvore Aê Mano, Yuti Você tá brigando, cara Não Mano, o bicho tá brigando, velho Vambora Hora de brigar, não Você só pode comprar minhas brigas Suas, não Não fica inventando briga, não Bora Só pode brigar se for minha briga, filho Briga dele, não Ó, tá brigando, ó Ah, tá Tá, não Pensei que tava O bicho briguento retado, mesmo Vamos lá Vambora Todo lugar que a gente vai, uma coisa é certa Vai encontrar, tem ele Acho que eu vou escalar isso aqui, ó Onde será que isso dá, cara? Será que o Yuti consegue subir aqui? Nem eu tô conseguindo, imagina ele É, não dá certo não Vem, Yuti Consegue subir? Aê, consegue, garotão Vambora Olha Picho é brabo Canela forte, hein O problema é que se ele desequilibrar aqui O problema é que se ele desequilibrar aqui, ele vai lá pra baixo Ops Olha a valantiosinha Olha a Yuti É Não é um bom lugar pra ficar Vamos procurar abrigo Em outro campo Olha só Esse aqui parece ser o primeiro lugar promissor, hein, Yuti Ô, vambora, Yuti Fica aí não Eu, hein Quer ficar tomando boca com uma Muti aí, é? Oxe, empacaram Bugaram um no outro aqui? Mano, o que é que tá acontecendo, meu? O bicho bugou Não tá conseguindo sair do lugar Ah, tá Vambora, né Caverna Tudo de bom Um lugar pra gente Se viver Oxe Olha a Yuti Mano, olha o tamanho desse Ferox, cara Caramba, isso é bem maior que o normal, hein Yuti Yuti Ah, tá Será que a gente consegue fazer amizade com ele? Vem cá, Yuti Mano, será que a gente consegue fazer amizade com esse Ferox? Olha o tamanho dele, véi Eita Não acho que é muito bom Me aproximar, não, hein Yuti Eita bagaceira Tá olhando pra gente, cara Mas ele parece que tá de boa, ó Ele nem ataca a gente Mano, o bicho é muito grande, cara Mas ele é de boa Aí, ó Olá Olha, cara O tamanho do Ferox, meu Ouviu? Bem suave É, pelo menos vai dar pra gente ser amigo, então, ó Olha o tamanho do bicho Bom Ele não parece ser uma criatura má Vamos ficar aqui convivendo com ele, então Vem, Yuti Vamos ver até onde essa caverna vai Eita Cadê o Yuti? Vambora Ih, rapaz Sem saída Serve pra nada Trabalho perdido mesmo É Dá o fora desse lugar mesmo Yuti nem sequer veio aqui, ó Eu nem tinha prestado atenção Olha essa carcaça aqui, cara Eita É um Yuti irano Eu não sei quem foi que fez Mas eu acho que Yuti não vai gostar muito disso, não, hein Vambora, Yuti Vambora Vamos procurar outro lugar Se bem que a gente poderia ficar com essa Com essa área aqui pra gente, né Não mudaria muita coisa, não Mano O que que é isso? Mano O Yuti tá brigando com Com o gigantesco Ferox, cara Eita, bagaceiros Os bichos estão trufando na pauleira aqui Mano, o que que tá acontecendo ali? Olha Tem uma parada em mim aqui Eu não sei o que que é isso Mano O Ferox tá... Ah, não 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 Vamos agora Pauleira nesse Ferox Vambora Nada disso Você quer brigar com o Yuti? Não, não vai rolar, não Vamos lá Vamos lá Vamos lá, Yuti Vamos acabar com o Sinajita aqui, Yuti Vambora Nossa, velho Vai, Yuti Quebra ele Quebra ele no meio Vai, Fih Vai, Fih Vambora Vamos lá Vamos lá Isso, garoto Quebra ele no meio Vambora Vai, Yuti Bate nele Mano Parece que esse Ferox tá bugado, velho Olha isso Ele não tá... Esse cara é muito doido, velho Ele tá crescendo cada vez mais Tá parado Não pare pra descansar, não Ele paralisou o Yuti Mano, o que que tá acontecendo? Eu, hein Doideira, cara Mas ele tá bem ferido, ó Vamos, Yuti Caraca, Fih Vou deixar o Yuti se virar aí, hein Parece que esse Ferox não tá com nada, não Olha, ele tá lá em cima, ó Pro Yuti não acertar ele, ó Medroso, viu Mas é medo Medroso, rapaz Aê, Yuti O Yuti rugiu, ó O Yuti quer pegar ele, ó Só que ele tá lá em cima, cara Ele não quer Ele não quer descer pra brigar com o Yuti E eu não consigo alcançar ele Vai, Yuti Acaba com ele Acaba com esse nojento Esse medroso Vamos lá, Fih Você vai pro saco Nossa, bicho nojento, cara Que isso Toma 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 Puxa, me tira da câmera, velho Essa espalada que ele dá Olha Que isso Tô travado Que boss muito doido isso aqui Opa Agora ele tá no chão Agora você vai ficar feio pro lado dele Agora Agora fica Isso Vamos, Yuti Vamos acabar com esse brigado aqui O dano dele tá muito brigado, cara Aê, garotão Nossa Nossa Olha o tamanho desse Ferox, velho Meu Deus do céu Yuti Yuti Esse beco Essa caverna Manda, Yuti Então, pessoal Essa gameplay vai ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido Deixa um gostei Se inscreva Ative o sino Valeu Até as próximas E tchau E tchau